Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech e seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Elefone S8 vs o Bloob S1, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Elefone S8 e do lado direito temos o Bloob S1, ambos rodando o Android 7.0. A tela do S8 possui 6 polegadas de resolução de 2560x1440, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3, o PPI é 490. Já o Bloob S1 possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é de 401. Já como processador, o Elefone S8 usa o Helio X25 de 10 núcleos, sendo 2 de 2.5 GHz, 4 de 2.0 e 4 de 1.4 GHz. A GPU é a Mali T880 MP4. Já o Bloob S1 usa o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do Elefone S8 é fabricada pela Sony e a frontal pela própria Elefone. A traseira possui 28 megapixels e a frontal 8. A traseira consegue gravar em 4K a 30 fps e somente a traseira possui flash. Já o Bloob S1 possui uma traseira também da Sony e uma frontal da Bloob. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 3 e a frontal possui 5 megapixels com interpolação para 8. A traseira consegue gravar em 1080p e somente a traseira possui o flash. Ambos possuem 4 GB de RAM, sendo o tipo DDR3 e a frequência 800 MHz para o Elefone S8 e o tipo DDR4 e frequência de 1600 para o Bloob S1. A memória interna dos dois é de 64 GB, expansível até 256 por meio de cartão SD. Ambos possuem baia híbrida, ou seja, você não consegue usar dois chips de operadora e um cartão SD ao mesmo tempo, você tem que escolher. Ou você usa dois chips, ou um chip de operadora e um cartão SD para expandir memória. O Elefone S8 possui o Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS igual a 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Bloob S1 possui o Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 GHz, GPS e a GPS igual a 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles são bastante parecidos. Possuem o biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz e só muda um. O Elefone S8 possui a bússola. O Elefone S8 possui uma capacidade de 4.000 mAh de bateria fabricada pela Elefone com uma entrada de energia de 5V 2A com um quick charger e a bateria não é removível. Enquanto o Bloob S1 possui uma capacidade de 3.500 mAh fabricada pela Bloob com uma entrada de energia de 5V 2A possui quick charger e a bateria não é removível. O Elefone S8 possui um design com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, um alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 195g. Enquanto o Bloob S1 possui botões virtuais, um corpo em vidro e metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e branco e um peso de 175g. Chegamos então ao preço e a nota de custo-benefício. E eu consigo essa nota da seguinte forma. Eu pego a nota do Antutu e divido pelo valor do aparelho e consigo essa nota. O Elefone S8 está saindo por 750 reais aqui nos links na descrição e a nota de custo-benefício dele é de 116,73. Enquanto o Bloob S1 está saindo por 550 também com links na descrição com uma nota de custo-benefício de 115. Ou seja, vocês viram que a nota de custo-benefício de ambos é bem parecida, 116 contra 115. Chegamos então à tela de prós e contras. E você que não conhece essa tela ainda é um novo sistema de avaliação, são 7 pontos de o que você ganhou ou perdeu e no final tem a pontuação do mesmo. Bem, no quesito tela, o Elefone S8 ganhou por ter uma tela 2K. 6 polegadas pode incomodar algumas pessoas por causa do tamanho, talvez não encaixe muito bem na mão. Mas a tela 2K dele ganhou da tela de 1080 do Bloob S1. O seu processador, o Helio X25, ganha do Helio P25 em jogos, ok? Se você quer rodar jogos, eu te aconselharia fortemente o Elefone S8, porque a GPU do Helio X25 é feita para jogos. Ela tem 4 núcleos, ou seja, vai rodar jogos muito melhor que o Bloob S1. O quesito câmera, ok, mesmo o Bloob S1 tendo duas câmeras, a câmera única do S8 é melhor. Ela é da Sony e possui 21 megapixels e é um ótimo sensor. Tudo bem que você vai perder alguns efeitos que você teria com a câmera secundária do Bloob S1, mas a câmera do Helio X8 é melhor. Memória RAM e memória interna não deu em nada, deu em parte. No quesito conectividade, eu dei a vitória ao Helio X8 porque ele tem mais opções de Wi-Fi e o Bluetooth dele é um pouco melhor do que o do Bloob S1 que tem menos opções de Wi-Fi e tem o Bluetooth 4.0. A bateria foi uma vitória bem pequena, foi apenas 500 mAh que levou a vitória do Helio X8, já que ele possui 4000 e o Bloob S1 possui apenas 3500. Bem, chegamos então no custo-benefício que ficou bem dividido na minha opinião. Deu apenas a diferença de um ponto que levou a vitória do Helio X8, mas eu já explico o porquê. O Helio X8 é melhor do que o Bloob S1, mas em questão de benefício o Bloob S1 ganha. Se você comprar o Helio X8, você vai ter um ótimo celular para jogar, já que ele possui tela de 2K e o processador dele roda melhor jogos, além da câmera também. Você vai ter mais funções Wi-Fi e a bateria vai ser um pouco maior. Então, para fechar esse vídeo, eu diria que se você quer melhor desempenho, um pouco mais de funções no wireless, uma tela melhor, de melhor qualidade e um processador que roda melhor jogos, vai de Helio X8. Agora, se você quer um celular de custo-benefício que você vai pagar para ter aquilo e só vai usar aquilo, vai de Bloob S1 que está melhor. Mas me diz aí, qual você compraria? Helio X8 ou Bloob S1? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Então, foi isso pessoal. Se você gostou do comparativo do Helio X8 versus o Bloob S1, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.